Foi pela manhã bem cedo que o acidente aconteceu Um grupo de homens trabalhava nesta empresa de materiais recicláveis quando parte de um barranco deslizou sobre a equipe Vimos que tinha um funcionário com as pernas aqui, da cintura para baixo preso pelo barro Então a gente fez um trabalho de tirar o barro para liberar as pernas deles e fizemos isso aí e entregamos ao SAMU De acordo com os moradores, o deslizamento aconteceu por volta das 10 horas Os dois funcionários estavam operando uma retroescavadeira quando eles ficaram soterrados aqui dentro desta empresa Um deles foi socorrido pelos próprios servidores e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O outro foi socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros Os dois recebem atendimento médico O Corpo de Bombeiros contou com o auxílio de outros trabalhadores da empresa para retirar o segundo homem soterrado, que derramou lágrimas de alívio Foi entregue ao SAMU, está sendo feito o procedimento de atendimento para o hospitalar De acordo com a Defesa Civil, a empresa não possui licença para realizar o serviço Os dois trabalhadores estão internados em um hospital de Manaus E aí Aysão